Música Chegou a hora do nosso sofá azul aqui no Feminíssimo Que é aquela hora que a gente senta pra conversar E sentamos pra conversar com mulheres incríveis Eu estou aqui com a Sandra Radin e com a Cíntia Dallavalli Que são escritoras, não é meninas? A Sandra hoje está aqui de minha partner Porque a Lu, por motivos pessoais, não pôde estar aqui presente hoje Mas a Sandra toma conta, né? Pode deixar Vamos falar de Feira do Livro, gente Cíntia, tu lançaste o teu primeiro livro na Feira do Livro É o segundo livro só, mas a primeira vez na feira É a primeira vez na feira, é muito emocionante Muito bom, veio uma fila lá pra receber o teu abraço, o teu autógrafo Foi muito bonito Era um sonho meu, né? Eu consegui realizar Eu acho que é um sonho de todo escritor É, de muitos escritores e foi muito bom Muito bom É muito importante, assim, esse evento pros escritores A impressão que é que o escritor, eu imagino que o escritor deve ver o seu trabalho validado É Quando ele tem aquelas pessoas esperando É o resultado, né? Exatamente Que bacana Muito bonito É, e a feira esse ano, né? Ela tem algumas coisas, assim, bem interessantes Uma que aumentou o tempo, o diário, né? De abertura da feira Que antes era só a tarde, agora ela tem aberto às 10 da manhã Sim E uma coisa, assim, bem significativa É o número de mulheres que hoje Hoje, nesta feira, né? Na 69ª feira Estão autografando lá Cresceu muito nos últimos anos E aí eu fico pensando, né? Isso é muito recente Pois é, e vocês acham que isso se deve a quê? Então, pra mim, eu tenho como marco desse momento que nós estamos vivendo hoje A luta de várias mulheres, né? De movimentos grandes Mas, pra mim, o grande referencial é a Virginia Woolf Que lá no início do século XX Ela começou esse movimento Botou, digamos, a cara a tapa, né? E provocando discussões e reflexões sobre a temática feminina Escrita por mulheres E é muito corajoso, não é? É muito, muito Porque, querendo ou não, tu tá ali te expondo, não é? Tu tá expondo o que tu pensa Porque a gente traz num livro que tu escreve Tu sempre traz muito de ti, né? E por muitos anos, só complementando, Sandra Por muitos anos, as mulheres não poderiam, não podiam escrever Muito menos publicar A gente escrevia, as mulheres escreviam escondidas Deodôminos, né? Escondidas, exatamente Até eu posso mostrar o meu livro aqui Mas é óbvio, deve Eu uso a Virginia aqui Eu pego emprestada Aqui no... Também? Também na corte sexual da maturidade Sabe que eu acho que pra mim nada substitui o livro A folha, a revista Ah, é muito bom, né? Eu gosto muito Agora eu não acho Enquanto tu procura, assim Eu queria trazer O que eu acho importante pra gente pensar sobre isso Que não dá pra gente romantizar Né? Claro Porque ainda nós estamos longe de estar no lugar Que nós merecemos por direito Com certeza Hoje ainda nós nos reunimos Nós, as escritoras Em coletivos, em grupo de amigas A gente faz parcerias pra uma divulgar a outra Pra uma levantar a outra Pra uma levantar a outra Pra uma apoiar As editoras tradicionais dificilmente publicam mulheres Elas publicam homens E alguma mulher, assim, que teve a sorte de se tornar um best-seller Por exemplo, a Carla Madeira É uma que publica bastante A mulher que mais vende no Brasil hoje é a Carla Madeira É impressionante a gente pensar Que hoje em dia Tu ainda passa por esse tipo de dificuldade Sim Então ainda a gente precisa ter momentos como esse A gente agradece a ti E a Lu Eu que agradeço Por a gente poder estar dando voz Mostrando a nossa cara E colocando essas questões Assim que deve ter muitas mulheres Que escrevem e não tem coragem de publicar Ou não tem quem as ajude nesse processo É verdade E a própria literatura A própria escrita O processo é muito individual E é muito solitário Então a gente precisa trocar Até pra validar o texto Ah, será que tá bom? Será que dá pra melhorar? Então grupos de escrita também Esse livro é muito É um produto de um grupo de escrita Que eu fiz parte, assim Eu produzi muito Uma vez por semana Fazia um conto, mais ou menos Porque todos iam lá e me ajudavam Então é muito bom essa troca Sim, vocês faziam essa Essa, assim Comentários nos textos Então existem É como o clube do livro Exato Existem muitos grupos desses É importante a oficina de escrita Eu posso ler um trechinho Que eu coloquei aqui no É, e pensei Da Virginia Woolf, né E pensei em como é desagradável Ficar presa do lado de fora E pensei em como talvez seja pior Ficar presa do lado de dentro Então ela escreveu isso Num teto todo seu E é bem isso Então o livro liberta Claro Ele liberta essas palavras Liberta esses sentimentos Que a gente tem guardados, né Por muito tempo Por todas essas mulheres Eu acho até, Gris Que a gente podia até deixar um recado Que eu acho que é super importante Para essas mulheres Que estão nos assistindo A gente tem o nosso A nossa audiência Basicamente feminina, não é Pra gente ter mais empatia Entre nós Nem todas as mulheres Estão competindo A gente precisa Que uma ajude a outra Não é Até pra gente Poder dar o passo E chegar lá, não é Como a Sandra estava falando Que a gente já era pra estar muito mais longe Não é Sim, sim E infelizmente não se está Acho que se a gente Se ajudar A gente chega, não é Está fundamental E as gurias contribuem Através dessas escritas maravilhosas E leiam os livros delas Porque a gente aprende muito A gente se identifica muito E com certeza A gente sai muito melhor Gurias, semana que vem Aqui comigo, né Combinado Por favor Semana que vem, então Estou aqui com a Cinti E com a Sandra Pra gente falar um pouquinho mais Sobre isso